Se nós não tratarmos da educação de base no Brasil, que as crianças vão à escola não apenas para dizer que foram e para comer, que é muito importante comer, para algumas crianças a escola oferece a única refeição do dia, mas é preciso avançar para além disso, para que o cidadão, para que o estudante, para que o jovem possa ser cidadão, não apenas no discurso, mas na prática, com meios. Esse é o elemento da cidadania, a formação de indivíduos, a oferta de condições para que o indivíduo se forme e para que, uma vez formado, com capacidade de abstração, de interpretação, de leitura, ele possa discernir, inclusive, projetos personalistas, projetos antipolíticos, projetos antiliberais, projetos autoritários. Mas falar em cidadania no Brasil com uma desigualdade que nós temos a partir da educação falha que temos, é mesmo muito difícil. A verdade é que é duro dizer isso, mas a cidadania hoje, a ideia de cidadania, o exercício da cidadania, a consciência dos próprios direitos, mas também a noção de dever, isso é praticamente uma prerrogativa eletista hoje. A própria Constituição Federal, no artigo 205, ela diz que um dos objetivos da educação é qualificar o homem para a cidadania, prepará-lo para o trabalho. Ora, qualificar para a cidadania significa exatamente fazer com que cada pessoa compreenda a finalidade do mandato, compreenda a finalidade do Estado, para que, uma vez investida na função pública, possa realizar aquilo que atenda ao bem comum. E esse preparo, essa qualificação para a cidadania, é que vai evitar as distorções no exercício do poder. Essas distorções, elas se caracterizam pelo uso do poder para favorecimento pessoal. Isso leva à pobreza, à violência e ao crescimento, para a maximização da desigualdade. Nós só teremos a sociedade justa, igualitária, com oportunidades para todos, quando formarmos pessoas capazes de exercer o poder, sempre com a atenção voltada para a realização do interesse coletivo. Quando eu consegui identificar o problema de estrutura, o problema de iluminação pública, que muitas vezes a gente liga e não é atendido, o problema na saúde, na segurança. Então, eu sempre procurei ter esse engajamento, que é para fortalecer toda a articulação, e procurei despertar também o interesse de outras lideranças. Não só a minha, pessoal, mas também como um grupo. Tem um lado carente, que ainda precisa ser trabalhado, precisa ser analisado, estudado. Tem um lado que ainda carece da política, participar mais da comunidade, porque o problema de saneamento precisa ser reconhecido, a educação precisa trabalhar a segurança, trabalhar mais as políticas públicas, voltar à prevenção das drogas, capacitação do profissional, do morador, tudo isso. A coisa que eu estou vendo mais bonita, mais nova, e que realmente promete uma revisão dessa apatia em que a sociedade mergulhou, é a revolta, as manifestações dos entregadores de aplicativos, e que eles têm que se unir para se defender esse sentido de cidadania, dos seus direitos de pertencimento, de que não está sozinho, de que você pertence a uma comunidade, e tem que lutar por eles, que tem que brigar para que existam leis que garantam direitos à vida, direito à vida. O exercício da política constitui a mais elevada forma de expressão do serviço ao próximo. E é por isso mesmo que eu afirmo, junto com outros, que a política é a atividade terrena mais nobre entre todas as demais. Ocorre que, muitas vezes, nós confundimos a política com o comportamento de um ou de outro que desnaturam a sua atividade e praticam atos ilícitos, locupletamento, desvios. Mas isso não pode servir para que nós demonizemos a política. Nós podemos nos afastar daquela pessoa. Não votamos mais, denunciamos, buscamos a sua punição, nos engajamos em movimentos buscando a responsabilização, mas não nos afastando da política. Nesse caso, nós seremos obrigados, e é bom que sejamos, a falar sobre educação no Brasil. Esse é o cerne da questão. Nós temos uma educação com muitos problemas. Uma educação desqualificada, porque passa pela desqualificação progressiva do professor, o sucateamento dos espaços públicos de aula, das salas de aula, das escolas como um todo. Nós temos um processo educacional público que foi se precarizando ao longo dos anos, ao longo das décadas. Nós não fomos capazes, no período da pandemia, é muito exemplar disso, nós não fomos capazes de combater a desigualdade a partir da educação. Se nós pensarmos que, no período de pandemia, aulas interrompidas, crianças, estudantes em casa, que alguns tiveram aula nesse período porque tinham equipamentos em casa e porque as escolas, geralmente particulares, tinham condições de oferecer aulas online e que outros não, que outros perderam, e, portanto, esse esforço da desigualdade aumentou, e, portanto, a condição competitiva, aquela decorrente do mérito, fica extremamente prejudicada, vejam como o forço da desigualdade se agrava num exemplo, claro, num exemplo extremo a partir de uma crise sem precedentes, mas vejam como nós temos aí um gatilho para que a cidadania na origem, no ensino, seja desvalorizada, seja tratada como quase um detalhe no nosso ambiente. Então, como falar em cidadania, em capacidade de compreender os processos políticos, de se inserir no processo político se a população brasileira continua saindo dos colégios, das escolas, na prática com um grau de analfabetismo considerável, que tipo de cidadão nós estamos formando no Brasil? O problema é exatamente o de grande desafio, aliás, é qualificar o homem para o exercício da política. Infelizmente, a deficiência nessa qualificação tem levado com que aqueles que são responsáveis pela atuação na política a coloquem nas páginas policiais. A sociedade não criminaliza a política. Os agentes políticos é que a colocam nas páginas policiais pela falta de formação para o exercício do poder. Essa demonização dos políticos foi trabalhada ao longo dos anos por denúncias, às vezes, de coisas banais, como formar grandes escândalos em torno de algo que não tinha tanta importância e deixar de lado outros que tinham. Enfim, de alguma forma, houve aí um trabalho de desmoralização dos políticos, a tentativa de esvaziar o poder do parlamento, principalmente, mas também do executivo, e que precisa ser repensado. Não é possível que esse pessoal poste na internet, que a internet veio aprofundar, veio jogar mais abaixo do que já era baixo, com ofensas a juízes do Supremo, com expressões completamente absurdas, uma total perda do sentido da autoridade, enfim, das pessoas que nos representam e que têm que ser respeitadas. Não precisa o sujeito ter uma arma para ser respeitado, é preciso que ele seja respeitado enquanto instituição, enquanto seu representante. Então, essa reeducação precisa ser feita na escola e na mídia também. Quando a gente migra a comunicação para a rede social, automaticamente eu vou comunicar todos os moradores, embora essa percepção não seja muito bem acolhida por ele. Ele não tem aquela visão de sanar ou filtrar o conteúdo, mas eu acredito que essa polarização da comunicação com as redes sociais cresceu e muito o conhecimento, despertou até o interesse dos moradores, como também do cidadão em participar cada vez mais da política. Todas as vezes que as pessoas honradas se afastam da política, abre-se espaço para que ela seja exercitada pelos desonestos. É por isso que ela é tão importante, por isso que eu chamo atenção e sempre que eu posso eu convido a todos, especialmente aos mais jovens, que participem ativamente da agenda política. Esse é o grande desafio e aí reside a grande nobreza da política, a sua natureza de serviço. O próximo tema a ser debatido por nossos convidados será eleições e o exercício da democracia. Aguardamos você!